Música Comemorar uma vitória de novo, esse é o desejo de todo o tricolor. Música 44 dias, esse já é o maior tempo sem resultados positivos do Bahia na temporada. Uma situação que deixa todo mundo chateado. Música Domingo o Bahia tem um duelo importantíssimo para a sequência na Série A. Encarou a América Mineira, adversário direto na briga contra o rebaixamento. Jogo na Arena Fontenova, o único resultado que interessa. O América vai ser o terceiro time da zona de rebaixamento que o Bahia enfrenta. Nas outras duas partidas, o tricolor levou a melhor. Venceu Vasco e Curitiba. Se mantiver o retrospecto, pode sair do Z4. A última vez que o Bahia venceu o América foi em 2018. 1x0 aqui mesmo na Arena Fontenova com gol de Gilberto. Depois disso, duas derrotas e um empate. Domingo, o time quer e precisa acabar com a desconfiança do torcedor e a fase ruim. Jogar em casa com o apoio do torcedor contra o vice-lanterna, time que tem a pior defesa e um confronto que impacta diretamente na luta contra o Z4. Talvez o melhor adversário para o Bahia começar a recuperação na Série A. O Bahia! Obrigado.